A CPI dos Correios, que era a CPI do Mensalão, e aí tinha lá um requerimento para chamar o filho do Lula. Aí eu fizemos uma reunião, todo dia, 7 horas da manhã, reunião ali com o Lula, o Lula chorou e tal, porque disse que me viu chorando, também me havia chorando muitas vezes, uma delas foi essa, o filho ia ser convocado, uma CPI. Aí eu percebi que ali era o NIT, liguei para algumas pessoas, e disse, era aí para trás, isso aí nós não vamos engolir não. Vou contar isso para vocês aqui, em homenagem à enganação do Lula. Aí uma das pessoas que eu liguei foi o Aécio Neves, então governador de Minas Gerais. Doutor Aécio, é daí para trás. Não, Ciro, eu fico feliz que você tenha ligado, porque também estou achando que está passando do limite e tal, mas ninguém conversa e tal. Pois é, eu estou lhe dizendo que é daí para trás. Nós não vamos aceitar e não vamos tocar fogo no país se vocês forem para cima do Lula com golpe. Não, não, vamos agir e tal. Aí você tem disponibilidade? Aí mandou um avião me buscar aqui, em Brasília, eu ministro, e mandou um avião buscar o Eduardo Paes, deputado federal, e o Gustavo Fruit, deputado federal, os dois membros da CPI. E aí me mandou buscar, eu fiquei ali e falei, olha, daqui para trás, pau quebrou no H do governo de Minas, no aeroporto da Populha. O pau quebrou, olha a garota, se ofendeu mesmo foi com esse garota, olha a garota, vocês estão pensando o que, rapaz? Vocês vão tocar fogo no país, ninguém nunca mais governa esse país, são loucos. É daí para trás, vocês não vão estudar a história, olha o que aconteceu com o Getúlio, vocês não vão fazer isso com o Lula, mas nem a pau no Juvenal. E aí conseguindo, tiramos o requerimento. Foi em que ano isso? Que ano foi? Hoje da CPI do Mensalão. 5, 6. Pai, seu app de vídeos curtos.